Não te entristeça, porque maior é Deus na tua vida. E Deus me trouxe aqui pra lhe dizer que isso é passageiro. Isso vai passar. E maior é aquele que está contigo pra te levantar, pra te socorrer, pra te animar, pra te fortalecer, pra te dar vitória. Deus é com você. Essa peleja não tereis que pelejar só. Essa peleja é do Senhor. Acalma-te o teu coração e crê no Senhor. Entregue na mão do Senhor essa situação. Não perca as esperanças nem a sua fé e não pare de orar. Quanto mais as lutas se levantam, mais você se prosa diante de Deus. E Ele vai vencer esses inimigos na sua vida. Não sei quais os inimigos que têm se levantado contra a tua vida, Mas Deus me trouxe aqui pra lhe dizer que Ele já venceu todos os inimigos na sua vida. Deus já venceu por você. Receba no nome do Senhor Jesus a tua vitória. Receba no nome do Senhor Jesus o fortalecimento. Receba no nome do Senhor Jesus a libertação na tua casa. Receba no nome do Senhor Jesus o fortalecimento. Receba no nome do Senhor Jesus a cura no teu lar, na tua vida. E a restauração na tua vida sentimental. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. A menina do Senhor Jesus o fortalecimento.